Bajo, bom dia. O Botafogo enfrentou no sábado a equipe do Curitiba, uma equipe forte, tradicional, já campeã brasileira. Muitos anos o Botafogo não conseguia vencer esse adversário. No primeiro tempo o Botafogo se sentiu com muita dificuldade, mas no segundo tempo voltou totalmente diferente. O que você acredita nessa mudança de jogo do primeiro tempo para a segunda etapa, onde o Botafogo conseguiu vencer por 2x0? Bom dia. Acho que enfrentamos um grande adversário, que é o Curitiba, que estava há pouco tempo na Série A, no passado. Acho que tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo, mas acho que o importante não foi tomar gol. Depois, no intervalo, conseguimos ajustar com o míster e voltamos melhor para o segundo tempo, fizemos o resultado e, graças a Deus, fizemos dois gols e saímos com os três pontos. Acho que a equipe suportou bem, fizemos o grande jogo e diante do nosso torcedor, que é importante, diante da nossa casa a gente tem que pontuar. Então, acho que os três pontos foram muito importantes diante de um grande adversário, que é o Curitiba. Bajo, bom dia. O campeonato recomeça agora, na sexta-feira, é um novo turno se iniciando e o Botafogo, ao longo da temporada, ele tem tido picos, tem vivido de extremos. Ou é uma sequência de vitórias ou é uma sequência de dificuldade. Para você, por que isso está acontecendo e o que você acha que pode ser feito para que o Botafogo consiga ser mais sólido daqui para frente, para que vocês possam jogar mais tranquilo, sem essa pressão, para você quebrar uma sequência longa de derrota, sem vitória. O que você acha em relação a isso? Cara, eu acho que foi um... Como eu vou falar, a gente oscilou muito nessa competição. A gente não começou tão bem. Tivemos ali sete jogos negativos, eu digo que não venceu. Fomos vencer contra a equipe do Santos. Depois a gente teve aquelas quatro vitórias, na verdade, aqueles cinco jogos que a gente não perdeu. E depois a gente foi e teve a oscilação de novo de resultados negativos. Eu acho que para o segundo turno fica mais difícil até, que os times estudam seu adversário. Eu acho que para o segundo turno a gente tem que focar, se concentrar, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Vai ser o campeonato mais difícil do que o primeiro turno. Eu acho que não temos que cometer erro. Temos que ser cirúrgicos, tanto ofensivos como defensivos também, feito o que eu falei para você. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que a gente não tem que cometer erro nesse segundo turno. O Badi, bom dia. Uma situação de bastidor sua com o Buchecha, vocês estavam trocando mensagens, até tinham conversado que seria 2x0 com um gol seu, e acabou acontecendo isso. E no detalhe do pênalti, o Buchecha pega a bola, fica a bola com ela no braço o tempo inteiro, parecia que ele ia bater o pênalti, mas na hora ele entrega a bola a você. Como é que é isso, essa conversa sua nos bastidores com o Buchecha, e a definição do pênalti no momento? Já era você? Era uma estratégia talvez para tentar enganar o adversário? Como é que é essa situação? Então o Alexandre foi parecido, ele pegou a bola só na hora de bater, e no momento não era ele que estava com a bola. O Buchecha tem uma relação muito boa, a gente já se conhece faz tempo, a gente já era adversário lá no Rio, quando ele jogava no Botafogo e no Flamengo, depois a gente jogou juntos no Horizontino, e agora eu tenho esse prazer de jogar com ele aqui no Botafogo. Eu falei para ele sim na quinta-feira, no WhatsApp, que a gente ia ganhar dois gols, de 2x0, e eu ia fazer um gol. E na relação ali sobre o pênalti, não sei se você... Você deve ver jogos, então eu acho que quando o batedor vai para a bola, tem que estar tranquilo, e eu estava tranquilo ali para fazer o gol de pênalti, o Buchecha foi experiente, pegou a bola ali para dificultar o goleiro, para o goleiro pensar que era ele que ia bater o pênalti. Eu me afastei, me concentrei, e fui feliz ali na batida. Eu treino bastante, depois do Alexandre o batedor oficial era eu, então fui feliz ali na conclusão, e deu os 3 pontos para o Botafogo. O Baja, ainda em relação ao pênalti, você disse que estava tranquilo para fazer a cobrança, passa algum filme, o Alexandre já tinha perdido uma penalidade máxima no estado de Santa Cruz, a rodada das anteriores, e o Botafogo acabou perdendo a partida, e agora o jogo 0x0, difícil, você foi lá, assumiu a responsabilidade com muita categoria, eu queria que você descrevesse ali a forma que você bateu, deslocando o goleiro, e também, logo em seguida, batendo o escanteio também, o Botafogo fazendo um belo gol com o Lucas Dias. E em relação aos gols, você poderia comentar, por favor, e em relação também à classificação, o Botafogo termina o primeiro turno fora da zona de rebaixamento, o que significa isso para vocês também? Em relação, primeiro, a sua pergunta, em relação ao pênalti ali, eu acho que tem que estar tranquilo para bater o pênalti, mas passa o filme sim do pênalti do Alex, acho que foi numa situação até diferente, a gente estava perdendo para o Amazonas, agora eu estava numa situação de empate, eu acho que tem que ter tranquilidade ali na hora de bater o pênalti, mas passa o filme sim na cabeça, mas assim, depois quando dá aquela respirada e vai para a primeira caminhada, já era, já fica tranquilo, e fui feliz ali na conclusão, desloquei bem o goleiro e fiz o gol. E sobre terminar fora da zona de rebaixamento, eu acho que isso é importante para a sequência, é uma situação difícil ali, ficar ali na zona de rebaixamento, eu já passei por clubes, que eu passei por essas situações, mas eu acho que ficando fora ali da zona de rebaixamento para o início do segundo turno, isso é muito importante, para dar confiança para a gente, para dar confiança para o elenco, para fazer grandes jogos e dar para a sequência da competição. Então, eu acho que a gente tem uma guerra nesse segundo turno, cada jogo vai ser uma final para a gente, então a gente tem que encarar dessa forma, que vai ser uma final, porque esse grupo tem condições de estar em uma situação melhor na tabela. E essa final já começa sexta-feira contra o América, diante de um grande adversário também, e se Deus quiser a gente vai para lá fazer um grande jogo, uma grande partida, e se Deus quiser sair com os três pontos, ou com um ponto, que é importante. O Baggio, pegando o que você falou, quando ele está confiante, esquece, porque na sexta-feira eu mandei mensagem para você, e aí ele mandou, amanhã é dia, aí ele foi lá e fez o gol, tem que estar, para projetar o jogo contra o América de sexta-feira, Baggio, o jogo contra o América no primeiro turno, é um dos que o Botafogo mais lamenta, porque o Botafogo fez um grande jogo aqui, e acabou não conseguindo vencer, o que fazer para ganhar do América lá, o América vem bem, está na quinta colocação, mas o primeiro turno mostrou que o Botafogo pode fazer frente, pode ir lá para Minas e arrancar uma vitória. É o jogo contra o América no primeiro turno aqui, na nossa casa, acho que a gente fez um, foi uma das nossas melhores partidas, no primeiro turno, só que a gente empatou ali no finalzinho, mas a gente fez uma grande partida, teve chance de sair com a vitória, teve chance de gols, mas agora eu acho que, que vira a chave, é o segundo turno, é o início do segundo turno, eu acho que a gente tem que ir lá, focado com a nossa humildade, com a nossa dedicação, que vai ser um grande jogo, um jogo muito difícil, diante de um clube que estava na Série A há pouco tempo, um clube que está brigando ali para subir, mas a gente tem total condições de ir lá, fazer o nosso dever bem feito, e fazer um grande jogo, acho que a gente tem que ir lá para pontuar, vamos buscar os três pontos, que é o mais importante, mas se sair com um ponto também, é bem visto, porque na Série B a gente tem que estar sempre pontuando, mas assim, eu espero que a gente vá lá e consiga os três pontos, vai ser um grande jogo, diante de uma grande equipe. Bajos, se a gente olhar para o primeiro turno do Botafogo, décimo sexto, 22 pontos, se ele repetir essa campanha no segundo turno, ele atinge no máximo aquela nota de corte, para evitar um rebaixamento, para brigar por acesso, tem que fazer um segundo turno, muito melhor do que o primeiro, hoje são oito pontos de distância para o quarto colocado. Pensando nessa dificuldade, em todo o segundo turno que vai ter pela frente, que a gente vê que todos os times vão se reforçando, devem vir melhores agora para o segundo turno, qual é a mentalidade do grupo, o objetivo do grupo, ainda dá para falar em luta pelo acesso, dada essa distância, como é que o grupo está encarando agora esse segundo turno? Cara, eu acho que é passo a passo, acho que a gente primeiro tem que sair daquela zona de rebaixamento ali, que é uma situação muito incômoda, acho que a gente tem que pensar passo a passo, primeiro sair ali perto da zona de rebaixamento, para depois ver o que pode acontecer, mas vai ser um campeonato muito difícil, eu falei para o parceiro aí que o segundo turno é mais complicado, mais difícil, mas a gente está focado em sair daquela zona de rebaixamento, para depois, quem sabe, pensar no acesso, mas com humildade, é jogo a jogo, e caramba, como eu falei para o Murilo, cada jogo é uma final para a gente, para depois a gente ver o que acontece ali no final.